Ô lixo, você tá sabendo que a gente vai abrir um canal? Canal? Canal do que? Youtube, cara. Fica famosão. Ah, é até que enfim. Até que enfim o que? Pô, daram o meu dom de artista, meu amigo. Tô bonito? Não. Ele é gatião? Posso mandar uns nudes? Não. Você é louco? Então eu tenho graça, mano. Vou. Vai sim. Você não manda de mim? Como não manda, velho? Eu sou você. Eu não preciso de você pra nada. Como não preciso, velho? Seria eu. Desgraçado. Filho da puta. Aê, galera, beleza? Aqui quem fala é o Pro Preto. Esse é o meu canal. E se você gostou, você já dá seu like. A gente vai sempre trazer novidades de música e de humor e de qualquer assunto aleatório mesmo. Dá o seu like, divulgue. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.